ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Aumento nas bombas, preço dos combustíveis sobe mais uma vez e a gasolina aditivada chega a quase 4 reais o litro. Deputados tomam posse e elegem nova mesa diretora da Assembleia Legislativa sem muitas surpresas. Em Brasília, deputados federais e Omar Aziz também assumem cargos. Justiça Eleitoral amplia número de postos para agilizar cadastro biométrico na capital. Agentes impedem entrada de bebidas para festa dentro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E ainda o primeiro dia de aula de crianças que começam a dar os primeiros passos na vida escolar. O Jornal em Tempo, desta segunda, já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A semana começou com mais um aumento. O reajuste de 3,26% deixou os combustíveis ainda mais caros, principalmente a gasolina. O álcool e o gás natural poderiam ser a saída para quem roda muito? É o que vamos ver na reportagem. Nem adianta procurar. Em Manaus está quase impossível encontrar gasolina em conta. Um absurdo de respeito simplesmente a nós que usamos no dia a dia. O litro era vendido a R$ 3,28, mas subiu porque os tributos que incidem sobre a gasolina foram reajustados. E agora o litro é vendido a R$ 3,55, R$ 3,65 e a aditivada pode chegar a R$ 3,98 o litro. É um assalto. Isso daqui é como se fosse uma arma assaltando a gente. Está caro demais. Com a gasolina cara, o álcool seria uma saída. Mas não é. O preço do álcool é quase igual ao preço da gasolina. Só é vantagem abastecer com álcool em quatro estados. Goiás, Mato Grosso, Paraná e São Paulo. Nesses lugares, o preço do álcool ainda não atingiu 70% do preço da gasolina. Quando isso acontece, a vantagem do álcool vai embora. Mas por que álcool e gasolina são tão caros em Manaus? A gasolina hoje deveria ser mais barato, né? A refinaria de Manaus tem uma baixa produtividade e é mais utilizada para a produção de óleo diesel, asfalto e subprodutos. A gasolina e o álcool que abastecem o mercado local vêm de longe. Todos os dias, uma fila de caminhões se forma na porta das distribuidoras. São elas que vendem para os postos aqui da capital. Mas a gasolina vem de navio das regiões sul e sudeste do país até a refinaria de Manaus. Já o álcool é transportado em carretas até Rondônia e de Porto Velho até Manaus o transporte é feito em balsas. Os fretes ajudam a encarecer o preço. Nós estamos morando numa parte muito longe do país, com dificuldade de chegar via transporte aérea, terrestre ou fluvial. Tudo é muito distante. Então, qualquer produto que chega em Manaus sempre é mais caro do que os outros no sul do país. Tem gente que roda muito e gasta muito com gasolina. Por isso, tem escolhido converter o carro para gás natural. A economia deste comerciante foi de quase 80%. Eu pesquisei com quem já usava, né? Aí eu procurei saber como que funcionava e coloquei no meu carro, mandei instalar no meu carro. Então, para mim, valeu a pena. Para abastecer com gás, os motoristas precisam investir. A conversão com o kit completo de cilindros e instalação custa mais de 3 mil reais nas oficinas autorizadas. É um combustível que já traz para a gente hoje, além dessa comodidade em termos de economia, traz outros itens, por exemplo, aumenta a vida útil do motor, aumenta, prolonga a vida útil do escapamento, porque não contém umidade. O problema é que apenas 5 postos vendem gás natural. Se eu fosse abastecer com gasolina todos os dias? Aí eram 70, 80 reais por dia. Por dia. Enquanto aqui eram 30, 40 reais. A grande dificuldade é que os empresários não abrem novos postos de GNV porque tem pouco carro convertido. E os motoristas não convertem porque o número de postos é baixo. Mas a companhia já estuda uma ampliação. A reserva do estado do Amazonas é a terceira maior do Brasil. E a produção de gás também é a terceira maior do Brasil. Então não existe risco de desabastecimento. O GNV é vendido por pouco mais de 2 reais um metro cúbico, que equivale a cerca de 2 litros de gasolina. Qualquer motorista que tenha o carro convertido pode abastecer. Ele não é mais exclusivo para taxistas. A CIGAS vai anunciar nos próximos dias a abertura de pelo menos mais 5 postos de gás natural veicular. Um homem foi morto em um motel no centro de Manaus nesse fim de semana. E na Zona Norte, dois foram executados. Eram duas horas da tarde quando dois homens entraram neste motel na rua Lima Bacuri, no centro de Manaus. Nós chegamos no local, foram informados pela recepcionista do Antal que o acompanhante saiu só. E com o término do tempo do cidadão, ela achou estranho. Entrou em contato com o quarto e o cidadão não respondia. Ela foi até a porta, bateu, bateu. E quando ela abriu a porta, encontrou o cidadão naquele estado. Supomos que ele tenha sido estrangulado. A vítima foi Márcio Santana Panza, de 40 anos. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. As imagens de circuito interno do motel devem ajudar a identificar o suspeito. O outro homicídio aconteceu no Riacho Doce 1. Por volta das seis horas da manhã, Jorge Pinto Amora, de 26 anos, foi morto com três tiros. A polícia suspeita que tenha sido acerto de contas. E no Amazonino Mendes, Mauro Pires de Souza, de 39 anos, foi morto também a tiros. Segundo testemunhas, dois homens chegaram em uma moto e efetuaram três disparos. Mauro foi atingido com um tiro na cabeça e o restante no abdômen. A polícia vai intensificar o combate ao tráfico de drogas perto das escolas. O anúncio foi feito hoje durante o balanço da Operação Presença, realizada nesse fim de semana. Os detalhes com a repórter Roberta Cunha. A Operação Presença da Polícia Militar apreendeu nesse fim de semana carros, motocicletas, drogas e documentos de veículos e motoristas que estavam irregulares. E ainda dez casas noturnas foram fechadas por irregularidades. E hoje começa também a Operação Volta às Aulas. A ideia da polícia é aproximar cada vez mais o programa Ronda no bairro, da comunidade e das escolas. Para quê? Para que o gestor tenha atualizado o contato do comandante da companhia interativa que está naquela área. Para que, em havendo qualquer informação a respeito de qualquer prática ilícita no ambiente escolar, a Polícia Militar possa agir em conjunto com a Polícia Civil no combate a essa criminalidade. Olha, Marcela, e durante todo o ano cerca de 500 policiais militares vão atuar diretamente garantindo a segurança nas escolas para coibir principalmente o tráfico de drogas e o armamento dentro das salas de aula. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Roberta. A seguir você vai ver como foi a posse dos deputados estaduais. E ainda, Tribunal Regional Eleitoral amplia postos de atendimento para agilizar cadastro biométrico. É já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto